Foi através da visão de ondas gigantes sobre o mapa que Deus decidiu falar com Lore. Essas ondas se transformavam em jovens que se espalhavam por todos os continentes, proclamando o Evangelho. Hoje estamos em 180 países, oferecendo os mais diversos e específicos treinamentos para a obra missionária. Há 40 anos chegamos ao Brasil e estamos presentes em todos os estados com diversos centros de operação. Jocum Vitória fica localizada na Grande Vitória, Flechal 2, Cariacica, lugar que o Senhor escolheu para estabelecer seu reino e a partir dali para as nações. Atuamos com treinamento, através da ETED encorajamos cristãos a desenvolverem seu caráter, cultivar um relacionamento profundo com Deus, identificando seus dons e talentos e reconhecendo de forma genuína o chamado de Deus para sua vida. A Escola Noturna de Vida Abundante é uma excelente oportunidade para um cristianismo relevante, oferecida à igreja local, assim também como seminários, palestras e workshops, que dão ferramenta para viver de forma intencional o seu papel na Grande Comissão. Evangelismo Nosso alvo é tornar possível toda a Terra encontrar sua dignidade e identidade na pessoa de Jesus Cristo. O Evangelho precisa ser anunciado em todo o tempo, para todas as pessoas e em todos os lugares. E por isso criamos oportunidades para compartilhá-lo em festas como Carnaval, em hospitais, na noite junto aos profissionais do sexo, nas escolas com palestras de prevenção, de porta em porta e onde mais o Senhor nos designar. Justiça e Transformação Sonhamos com a transformação da comunidade em que vivemos e por isso trabalhamos com desenvolvimento comunitário, com projetos para Mulheres, que visa resgatar a dignidade das mulheres de Flechal 2, que elas conheçam o Pai e o propósito maravilhoso que Ele tem para as nossas vidas. Crianças A Casa de Leade, que proporciona o desenvolvimento integral às crianças que vivem na comunidade, num espaço onde são oferecidas várias atividades e oficinas com o objetivo de ensinar cosmovisão bíblica, princípios do reino de Deus e, sobretudo, o caráter de Deus. E adolescentes, através de kingskits e grupos de discipulado, eles têm encontrado seu papel no reino, escolhendo o caminho que é oposto às drogas, à miséria e à violência. Jocum Vitória também está comprometida com o alcance de povos não alcançados. O que experimentamos de princípios do reino aqui em Flechal pode ser levado para qualquer lugar. Tudo o que é ensinado e aprendido aqui tem valor estimável para ser colocado em prática em qualquer cultura. Somos uma comunidade comprometida com o reino de Deus, sendo estabelecido de Flechal para as nações.